Segura mais um pipoca, sucesso de ter o imperador na voz do Viana Solta essa bala aí menino, vai Repertório atualizado, vem Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia, tira ela do cabaré Muda até gostosa, ela é profecia demais Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha sede Quando eu colocar de novo Pela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Vem no repertório do Viana, bebê Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia, tira ela do cabaré Muda até gostosa, ela é profecia demais Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha sede Quando eu colocar de novo Pela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Cosinha branca de neve, bebê Lá da Paraíba Segura no repertório do Viana Segura minha serra preta, o Viana tá chegando aí Segura essa bala Isso ou não? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau